Alô Amarece pra gente aprender, pra gente aprender Tu não faz como um passarinho Que fez o ninho e em ar voou Voou, 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 voou Convido, Mariene de Castro Fui de viagem, passei barreiras Fui de viagem, passei barreiras Aviso os meus companheiros Sou eu, Mané de Isaías Na ida levei tristeza Na volta, pois é minha guia Passei pela que chabeira Mané me deu uma carreira E até hoje vou vir Tu não faz como um passarinho Que fez o ninho e em ar voou Voou, 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 voou Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho, sem teu amor Tu não faz como um passarinho Que fez o ninho e em ar voou Voou, 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 voou Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho, sem teu amor Fui de viagem, passei barreiras Fui de viagem, passei barreiras Aviso os meus companheiros Sou eu, Mané de Isaías Na ida levei tristeza Na volta, pois é minha guia Na volta, pois é minha guia Na volta trouxe alegria Passei pela que chabeira Que fez o ninho e em ar voou Voou, 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 voou Voou, 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 voou Como um casarinho Que fez o ninho e em ar voou Voou, 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 voou Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho, sem teu amor Mariene de Castro Alô, meu santo amado Eu vim lhe conhecer Eu vim lhe conhecer Zamba, Santa Marência Pra gente aprender Pra gente aprender Alô, meu santo amado Eu vim lhe conhecer Eu vim lhe conhecer Zamba, Santa Marência Pra gente aprender Pra gente aprender Canta aí, canta! N nacionalismo Que fez o ninho e arroz Mas eu fiquei sozinho Sem Teu carinho, sem Teu amor Sem Teu carinho, sem Teu carinho